Tem três processos 48.500, 24.49, 2014, 10. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida reflete a plantação de reforços e instalações de transmissão sob responsabilidade da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista relativos à implantação da subestação Replan 440 kW e de linha de transmissão entre o seccionamento LT 440 KV, Arara, Santo Ângelo e a subestação Replan. Diretor-relator, Dr. Reif Barros. O empreendimento em análise está relacionado na tabela 1, onde são apresentadas a motivação para a autorização da obra, o prazo para a entrada em operação comercial, o número de processos na ANEL e a referência das cartas contendo as informações relativas ao empreendimento encaminhada pela concessionária. Em 14 de abril de 2014, a CTP, através das cartas, 1009-2014, encaminhou a ANEL o contrato de conexão às instalações de transmissão número 095-2013, celebrado em 24 de março de 2014, entre a Petrobras e a CTP. Em 22 de maio de 2014, a SRT, através da nota técnica 148-2014, recomendou que fosse autorizada a CTP a instalação dos reforços com estabelecimento do valor das parcelas da receita anual permitida e, em 25 de maio de 2014, conforme determinação da diretoria, a SRT encaminhou a CTP e a Petrobras para manifestação em até cinco dias úteis a referida nota técnica e as famílias de cálculo da RAP associada ao reforço por meio eletrônico. Nos dias 29 e 30 de maio, a CTP e a Petrobras, respectivamente, encaminharam por meio eletrônico as suas considerações em relação aos documentos disponibilizados pela SRT. Em 13 de junho de 2014, a SRT complementou a nota, o número 173, e emitiu nova nota técnica, na qual analisou as manifestações das interessadas e encaminhou o processo para a deliberação da diretoria. A minuta de resolução autorizativa foi analisada pela PGE e, em 26 de maio de 2014, o processo que é distribuído é o relatório. Procuradoria. A procuradoria avistou a minuta de resolução autorizativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Trata-se de seccionamento da linha de transmissão em 440 KV 440 KV Araras de Santo Ângelo, na subestação Replan e implantação desta subestação para o atendimento da carga do consumidor Petrobras na refinaria Paulina, no município de Paulina, no estado de São Paulo. O acesso da Petrobras à rede básica, por meio deste seccionamento, foi objeto da portaria do Ministério da Minas e Energia, número 6, de 31 de março de 2011, que reconheceu esta alternativa de acesso como sendo a de mínimo custo global. A resolução autorizativa 4.313, de 3 de setembro de 2013, por sua vez, autorizou a Petrobras a acessar a rede básica do Sistema Interligado Nacional por meio deste seccionamento. O acesso de consumidores à rede básica, por meio do seccionamento, é regulado pela Resolução 67 de 2004. De acordo com o disposto no parágrafo 2º do artigo 7º da referida resolução, no caso de seccionamento de linha de transmissão de rede básica, a concessionária de transmissão responsável pela linha é autorizada a implantar as obras de conexão do acessante ou essas podem ser implantadas diretamente pelo acessante. No presente caso, tendo em vista que a concessionária de transmissão responsável pela intermissão 440KV, Arara e Santo Ângelo, é a CTE-EP, a Petrobras celebrou o CCT com essa transmissora e, por meio deste, acordou que a implantação das obras será realizada pela CTE-EP. Portanto, a Petrobras será responsável pelo pagamento do valor correspondente à remuneração do investimento e respectiva depreciação anual referente às instalações autorizadas associadas ao acesso da unidade consumidora à rede básica. Os valores referentes à operação e manutenção das instalações de uso exclusivo da Petrobras, com os módulos de conexão de transformadores e respectivo módulo de infraestrutura de manobra e interligação de barras, serão pagos exclusivamente pelo acessante por meio de encargo de conexão. Os valores referentes à operação e manutenção dos demais módulos, módulo de infraestrutura geral, extensão de linha, de entrada de linha, e respectivo módulo de infraestrutura de manobra e interligação de barras, classificados como instalações de rede básica, serão pagos por meio da tarifa de uso do sistema de transmissão. Os procedimentos e metodologia adotados pela SRT atendem ao que dispõe o submódulo 9.7, aprovado pela Resolução 491 de 2012, integrantes dos procedimentos de regulação tarifária, de que trata a Resolução 435-2011. Em atendimento ao disposto, no inciso 3 do artigo 4 da portaria 274-2013, o adicional de RAP é estabelecido considerando-se o imposto do regime especial de incentivos para o desenvolvimento da infraestrutura, instituído pela Lei nº 11.488-2007. A Lei nº 12.783-2013 alterou a taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica para 0,4%, bem como extinguiu a Reserva Global de Reversão. O terreno onde será implantada a SR-PLAN, conforme consta dos ECT, celebrado entre a Petrobras e a STEP, será cedido à STEP pela Petrobras a título gratuito para uso da área. Destaca-se que os termos do contrato deverão ser alterados para constar que a Petrobras deverá transferir sem ônus a STEP a fração ideal do terreno onde será implantada a SR-PLAN. Sendo assim, o valor de aquisição do terreno não foi considerado no cálculo do investimento relativo à implantação da administração, apenas para cálculo dos valores relativos à operação e manutenção. Os módulos de infraestrutura geral e de manobra no nível de tensão 440 KV são alçados no preço básico de referência da ANEL pelos respectivos custos padrão de nível de tensão 500 KV, dada a inexistência de nível de tensão de 440 KV no âmbito de preços para tais módulos. Tendo em vista que os preços dos equipamentos no nível de tensão 440 KV apresentados pela STEP são compatíveis com o uso do banco de preços para o nível de tensão de 500 KV, justifica-se a adoação dos valores apresentados pela STEP para o cálculo de investimento IRAP. A adoação de valores declarados pelas concessionárias de transmissão no âmbito de um processo autorizativo está contemplada no submódulo 9.7 dos procedimentos de regulação tarifária. Dessa forma, os equipamentos em 500 KV componentes dos módulos de infraestrutura geral e de manobra, juntor, chave, seccionador, transformador de corrente, transformador de potencial e para-raio, obtidos por meio do banco de preços de referência da ANEL, foram atribuídos os preços dos respectivos equipamentos em 440 KV apresentados pela STEP por meio da carta CTE 2142-2013, na referência de preços de junho de 2013, nos quais as empresas já consideram os percentuais redutores do REI. De acordo com o contrato de concessão 059-2001, a rápia se paga à transmissora não considera o montante necessário à cobertura das despesas com PIS, PASEP e CONFINS, incluído pelo Operador Nacional do Sistema, nos avisos de crédito AVC e avisos de débito AVD. Desta forma, o adicional de rápido para a instalação dos reforços aqui analisados foi calculado sem aplicação da alíquota referente a esses tributos. Destaco que a SRT, em 26 de maio de 2014, seguindo a determinação da diretoria, encaminhou a CTEPE e a Petrobras por meio de correio eletrônico a nota técnica 148-2014 e as planilhas de cálculo de RAP para os reforços. Após a manifestação das interessadas, a SRT emitiu nota técnica complementar nº 173, a qual apresenta e justifica o deferimento ou indeferimento das contribuições enviadas pela interessada. Entendo que tal procedimento incrementa robustez à decisão a ser tomada, tendo em vista que a SRT antecipou a discussão que poderia vir a ser apresentada em forma de recurso administrativo. A manifestação da transmissora serve para aperfeiçoar e contribuir com informações adicionais para o processo de estabelecimento da RAP para a implantação dos reforços necessários. A tabela 2 apresenta os valores de investimentos utilizados pela ANEL, o percentual de operação e manutenção adotado à respectiva parcela adicional de RAP considerando-se o perfil decrescente para o recebimento de receita e enquadramento dos empreendimentos da resolução 443. Na tabela 1 são indicados os principais eventos a ser instalado na SR plan, os investimentos realizados em cargos de conexão, a RAP e a operação e manutenção e finalmente o valor da RAP que corresponde a um valor total de R$ 5.729.383,40. Diante do exposto e do que consta no processo número 48.500.0024.49.2014.10 voto pela emissão de resolução que autoriza a Companhia de Transmissão da Energia Elétrica Paulista a realizar os reforços nas instalações de transmissão sobre sua responsabilidade estabelecendo o correspondente valor das parcelas da receita anual permitida em R$ 5.729.383,40 a preço de junho de 2013 voto ainda por determinar a adequação do contrato de conexão às instalações de transmissão o CCT 095-2013 celebrado entre a Petrobras e a CTP de forma a estabelecer a transferência sem ônus pela Petrobras a CTP da faixa de servidão associada às extensões de linha de seccionamento da LT 440KV Arara de Santo Ângelo e da fração ideal do terreno onde será implantada a SR-PLAN conforme determina a resolução nº 67-2004 é o voto em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator o Procâmbio que decidiu por autorizar a CTP a realizar os reforços na instalação de transmissão sobre sua responsabilidade estabelecendo a correspondente RAP no valor de pouco mais de R$ 5.729.000 preço de junho de 2013 decidiu ainda por determinar a adequação do contrato de conexão a instalação de transmissão CCT 95-2013 celebrado entre a Petrobras e a CTP de forma a estabelecer a transferência sem ônus pela Petrobras a CTP da faixa de servidão associada à extensão da linha do seccionamento da LT 440KV Arara Santo Ângelo e da fração ideal do terreno onde está implantada a subestação replan conforme determina a resolução 67-2004 Próximo